Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Pedro e eu vim até aqui nesse vídeo, tá pessoal? Desculpa o cenário amador, para falar sobre o sinalizador lucrativo, tá bem? Eu vou estar falando tudo aqui sobre o sinalizador lucrativo, então se você está pesquisando, se tem algum tipo de dúvida, fique comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo vai ser bem esclarecedor e vai estar te ajudando a ganhar aí muito bem, mesmo se você seguir todas as dicas que eu vou estar te passando aqui no decorrer desse vídeo, tá bom? Já vou deixar claro também que o site oficial do sinalizador lucrativo eu vou disponibilizar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você encontrará ele, tá bom? Porém, indico que vá só no final. Ah, Pedro, por que você indica que só vá no final? Simples, para você não ficar com muitas informações cruzadas dentro da cabeça, tá bom? Então fique comigo aqui que você vai entender tudo ao decorrer do vídeo. Pessoal, eu conheci o sinalizador lucrativo graças à indicação de um amigo que eu agradeci muito ele, tá? Por essa indicação, só que eu fui entrar lá dentro do site, fiz o meu cadastro ali e o sinalizador lucrativo, pessoal, ele vai te ajudar nas plataformas de apostas que tem aquele jogo de baralho ali, tá bom? Ele serve para isso, para estar te ajudando a acertar e ganhar aí com uma assertividade muito alta nesses jogos de cartas ali de baralho, tá bom? E a indicação do meu amigo foi muito preciosa, muito boa, porque eu estava vivendo um momento financeiro o tanto quanto bem delicado, né? Bem ruim. A gente sabe que a situação de muitas pessoas no país se encontra muito ruim, né? Muito debilitada, muito zoada mesmo. E comigo não era diferente e esse amigo meu indicou o sinalizador aí lucrativo para mim. E eu peguei, fui lá, entrei no site, vi depoimentos de diversas pessoas e eu já conhecia um pouco desse mercado, tá? De apostas ali, de baralho. E eu decidi, então, adquirir essa metodologia para estar me ajudando. Tendo em vista que no passado, quando eu conheci, eu vi que sem suporte não adiantaria de nada, tá, pessoal? Porque o algoritmo nessas plataformas de apostas é muito inteligente, é extremamente inteligente, é difícil de dribá-las e é claro que criado ali por grandes programadores, como é, por exemplo, o sinalizador ali, que aí dá certo e dá para você ter grandes lucros. E eu vendo depoimentos das pessoas que vinham dando bom ali para elas, grandes resultados, eu decidi adquirir, coloquei o meu melhor e-mail, é importante que você coloque o seu melhor e-mail para estar recebendo. E logo quando eu recebi, já fiz a introdução ali, que é um mini curso, né? Eu já estudei todo o mini curso ali que eles te mandam ali para você entender como funciona a metodologia, como funciona ali esses sites de apostas e já comecei a aplicar, né? E logo quando eu comecei a aplicar, eu já comecei a ver grandes resultados devido à assertividade alta que o sinalizador te proporciona dentro desse jogo, ou seja, você vai fazer parte de um grupo de Telegram, tá bom, pessoal? Você vai fazer parte de um grupo de Telegram ali e aí você vai receber esses sinais para simplesmente copiar e colar, ou seja, entrar, fazer a entrada certa, tá? E dentro ali desse curso também você vai aprender, vai ver que as melhores plataformas desses jogos de cartas aí de baralho, tá? Para você realmente estar lucrando e ganhando. Mas é importante aqui que eu diga para você que você depende ali de ter muito foco, tá, pessoal? Você deve executar com muito foco e não esperando um passe de mágico, esperando que algo caia do céu ali para você, tá bom? Não entre com essa mentalidade mesmo, é uma dica importantíssima que eu deixo aqui para você. E claro, execute, coloque a mão na massa, afinal nada cai do céu. Para você ter uma noção de quão poderoso é esse sinalizador ali, pessoal, lucrativo, é muito, muito bom e te passa uma assertividade acima de 97% e no meu primeiro mês eu já havia feito ali R$3.400,00 seguindo todo o passo a passo que é ensinado ali por ele, tá bom? Então realmente vale muito a pena, ele foi desenvolvido por quem já entende muito do mercado, tá certo? Então desejo aí muito boa sorte e já deixo claro para vocês mais uma vez que o site oficial vai estar aqui abaixo, tá? Só um alerta importante que eu te deixo é que é apenas encontrado no site oficial, infelizmente devido ao alto sucesso desses jogos de carta e da metodologia do sinalizador tem pessoas que fazem cópia, tome muito cuidado em relação a essas cópias é encontrado apenas no site oficial que eu encontrei, eu deixo aqui abaixo para vocês e se ficou com algum tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários abaixo que eu vou estar respondendo, beleza? Forte abraço, tamo junto e boa sorte!